Como é que é malta do aço? Hoje vamos ter um top 5 diferente. Duas coisas diferentes. Eu vou ao lado e o Gil vai participar no top 5. Eu é que sou o piloto hoje. Hoje é que és o pilota. Ora, e o top 5 que venceu no último, com mais comentários e mais likes e mais cenas, foi o do... hoje consigo olhar para o telefone e tudo, qualidade. Foi o do Pedro Ferreira, teve 403 likes, likes, e ele pergunta... Conquerido. Conquerido, ganjo. Este é o patrão. E ele pergunta, top 5 de erros mais comuns quando minas um carro. Quando vais minar um carro... Toda a gente fez, não é? Tipo, aquelas falhas, tipo, ah pá, se soubesse... Se soubesse... Não tinha feito. Começas tu ou começo eu? Temos que dizer 5. Ah, para ser eu? Então vá, diz já uma. Diz uma. Olha, se soubesse não ia ao mais barato. Ficou duas vezes mais caro. Olha, pronto. As oficinas do mais barato e... Esse é já uma grande falha. Não diretamente numa peça, mas na montagem delas. Na montagem delas. É, pá, aquele amigo faz má barato. E depois o má barato... Depois, põe, parte. E depois o má barato, fica ao dobro mais caro. E depois vais ao mais caro. E já pagaste uma barato e vais ao mais caro. Exatamente. Então, olha, esse não quer dizer que seja o primeiro. É um deles. Segundo, o que eu dou eu. Filtros de ar, XXL. Os cónicos parecem umas congas. E depois não têm saída. E depois... E depois é... É só o barulho. É só o barulho. É o chamado poço. Depois faz muito... É muito ar. Muito ar, é. E... Tem que ser uma conjugação do ar e da saída. Pois, claro. Tem que ser ali uma coisa. Vai. Terceira. Dá-te outra. Eu... Ah, então... As eletrónicas da bomba de gasolina... E aí, o meu está mesmo bom. Deixar para ir até igual. Até o meto aí no teu também. Já, já, já. Está a merda. Depois do meu não parte e partiu do teu. Ah, já. Essa também é uma grande falha. É uma grande falha. A chamada eletrónica dá para todos. Tipo, pagas tu e eu também uso. Dividimos em elas. Não, também... Demos três falhas. Três falhas. Três. Então, quarta. Linhas de escape. Linhas de escape. Linhas de escape, tipo... Meterem 76 e 80. Tipo, vá, nunca. Linhas grandes demais. Tu direto. Tu direto. Sim, grandes. O carro não... Grandes demais, tipo... Fica tudo livre. Tudo livre. Downpipes. Downpipes grandes demais. E depois o carro sai bem. Depois de velocidade. Sai bem só... Ah, mas... Acabou. E depois há chapéu. Falta o... O funilar do... Sim, olha. Tinha uma dica. Lembras-te o escape que eu tinha no Magetino? O Super Sprint. O meu primeiro, 106. O UEN. Ele entrava numa medida, já não me lembro, acho que era a 50. A meia funilava, não é? Afunilava e saia a 48. Era uma cena assim, fazia o... O back pressure. O chamado back pressure, dizia no site da Super Sprint. E efetivamente funcionava, aquele escape foi um dos melhores escapos que eu tive. E tem que ser, tem que ser, tem que ser sempre um bocadinho que é para fazer a... A pressão, não é? É tudo, é tudo saída. Pá, a quinta calha a ti, nós podemos nos jogos hoje. A tu que tiveste um ponto GT e eu também, as pressões turbo. Aquela malta que tem carros turbo, é só o cheque. Ainda metiam a torneira dentro do carro, foi ficar a melo. Era só dar pressão, malta, ainda pode ser, é uma falha que todo... Eu já fiz? Quem teve carro turbo já fiz? É, chega e mete torneira e foda-se. Eu não leio o Cooper R, com migas, me deu uma torneira dentro no motor. Trancada. Não, no motor, para eu não estar assim para mexer, tinha que parar o carro e sair. Mas aí já tinhas eletrónica, pronto. Já, já. Pronto, agora a gente está a falar mesmo, sem eletrónica, sem nada, só torneira. É meio que a minha andada para dar o quê? Merda. E no ponto GT, mais fácil é. E, por exemplo, ele já avaria, sem te fazeres nada, se lhas de pressão, então. É uma desgraça. Bem, temos aqui já cinco, podíamos ter, havia muitos mais. Mas, pronto, já foi. Já toda a gente cometeu erros. Falha, completamente. Então, hoje em dia. Então, hoje em dia, já. Bem, está feito o top 5 desta semana. Já sabem, o próximo, vocês comentem, o comentário com mais likes e com mais respostas, vai ser o próximo top 5 que a gente vai abordar. No próximo top 5. Este foi a... Olha, Gil. Esta foi a companhia. Exato. Vai. De luxo. Comentem, na descrição vai estar as minhas redes sociais, as plataformas todas e tudo o que vocês precisam de saber do canal do Gás. Tchau. 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 Tchau.